Música Vivi, eu nunca conheci alguém que saca tanto de tecnologia quanto você Ai, obrigada amiga, mas eu nem sou tão boa assim E outra, eu tenho vários outros hackers bem menores que eu por aí, sabe? E eu ainda tenho muito que aprender Nossa, mas por mim você já sabe de tudo Mas, peraí O que você tá tramando? Eu acabei de hackear um sistema de segurança de um banco Faz um mês que eu tô fazendo isso Uau, mas pra quê? Pra você ver quanto dinheiro você não tem? É, é muito engraçada, né? Mas não, é só um esquema pra ficar muito rico Opa, já curti Mas você vai poder dividir um pouquinho comigo, né? É Você sabe quantas contas bancárias tem nesse banco? Não, não faço a mínima ideia Tem quase 100 milhões de contas 100 milhões de contas? Uau É E, tá vendo esse arquivo aqui? Então Com esse arquivo dentro do sistema Ele vai passar Conta por conta E tirar um centavo de cada conta Um centavo? Vivi Um centavo? O que você vai fazer com um centavo? Um centavo não dá pra fazer nada, né Carol? É, não dá pra fazer nada E você não percebe quando perde um centavo É Não percebo Então eu vou tirar um centavo dessas 100 milhões de contas sem ninguém perceber Oh, nossa Caramba E sabe quanto dá 100 milhões de um centavo? É Que assim, Vivi Eu não sou boa em matemática Dá um milhão Um milhão? Meu Deus Não, sério Você vai dividir comigo Eu vou pensar E Vamos direto ao assunto Por que você veio aqui? Então Eu queria saber se você pode me dar uma ajudinha Com aquela Mariana Já te falei sobre ela? Já? Então Eu tô querendo dar um basta nela Não aguento mais aquela garota insuportável Hum A onda vem Pra me levar Até o mar Quero mergulhar Nesse nosso mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar Uma me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Música 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 Legenda Adriana Zanotto